O jeito mais fácil de mudar o tom E o segredo pra você mudar de tom com mais facilidade É enxergar as músicas como sequências de graus do campo harmônico Presta atenção no exemplo Modulou E Do A progressão é 1, 5, 4 1, 2, 3, 4, 5 Progressão 1, 5, 4 Tava em Sol maior Aí mudou pra Ré Aí veio pra cá 1, 2, 3, em cima 4, 5, 6 Progressão 1, 5, 4 Ficou assim Eu gravei um vídeo te explicando o que você tem que estudar Pra tocar violão de ouvido É só você clicar nesse link que tá aqui embaixo